Fala aí, tudo tranquilo? Você sabia que pode ser excluído, bloqueado, você pode perder o seu trabalho na Uber por conta de não querer transportar animais no seu carro? Isso é verdade, o vídeo de hoje é muito importante, então por favor assista ele até o final pois o seu trabalho pode depender dessa informação. Mas rapidinho, aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no sininho porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com sacada, o YouTube te avisa em primeira mão. E não esquece, no final, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou do vídeo se você concorda ou não com essa história, o que você acha da posição da Uber com relação ao assunto que a gente vai tratar hoje e já deixa aquele like aí que ajuda, faz o vídeo crescer e compartilha com os amigos para o pessoal estar ciente do que está acontecendo, pois essa informação é muito importantíssima. Então vamos lá, transporte de animais dentro do Uber. Em tese, você não é obrigado a levar nenhum tipo de animal dentro do seu carro se você não quiser, não curtir, não gostar, você pode cancelar a viagem e não realizar. Eu já cancelei algumas porque eram cachorros muito grandes já levei cachorro pequeno dentro do meu carro mas em tese o motorista, nenhum motorista é obrigado a transportar animal dentro do seu carro com uma única exceção tem uma exceção, quando ela acontece já levou o motorista a ser excluído da plataforma porque ele não soube como agir, porque ele não tinha a seguinte informação todo e qualquer motorista privado, particular, público, seja táxi, ônibus, transporte por aplicativo todo mundo é obrigado a aceitar, a deixar entrar no seu carro, a transportar cão-guia. O cão-guia com deficiente visual é protegido por uma lei federal tem até uma regulamentação internacional, mas existe uma lei federal que ampara isso aí e o motorista se discriminar, se se recusar a fazer o transporte do cão-guia junto com o deficiente, ele pode sim ser multado ele pode ser multado e vai ser sumariamente excluído, bloqueado, mandado embora da plataforma seja Uber 99, seja Cabify, o que for o motorista é bloqueado na mesma hora e vou te contar um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina e que um deficiente visual me relatou uma situação que aconteceu com ele dentro do Uber ele chamou um Uber, passou um pouco de dificuldade para conseguir que a maioria quando via que tinha cachorro cancelava ia embora até que o motorista resolveu aceitar mas fez de muita má vontade, ele foi reclamando da viagem inteira que tinha acabado de limpar o carro, que o carro estava limpo que o cachorro ia acabar sujando, que encheu o carro de pelo ficou buzinando no ouvido deficiente a viagem inteira no final ele ainda teve a paixão de dizer ó, não esquece de me dar as 5 estrelas o passageiro ficou chateado, ficou indignado que pô, se não queria fazer então que cancelasse a viagem não ficar simplesmente buzinando, reclamando a viagem inteira ele não achou a atitude no motorista profissional e foi lá no aplicativo e relatou de forma meio que inocente ó, sou deficiente visual, eu sou obrigado a andar com cachorro com cão guia o motorista fez a viagem, mas fez a viagem inteira reclamando, resmungando que o cachorro ia sujar, isso e aquilo ele relatou para o Uber como uma forma até de, no entendimento dele de ajudar o aplicativo para que fosse dado uma chamada de atenção no motorista e que ele depois procurasse melhorar os próximos atendimentos o que a Uber fez? Ela bloqueou o cara na hora sem direita defesa, sem nada simplesmente a Uber bloqueou e acabou porque ela entendeu que ele tinha discriminado o passageiro deficiente visual com o cão guia ela bloqueou e aí o motorista ficou desesperado porque ele precisava do trabalho ele até voltou, foi atrás do rapaz para ver se conseguia reverter para o rapaz ir lá dizer para o Uber que não foi bem aquilo mas não teve choro, não teve jeito, não teve nada o passageiro deficiente visual reclamou da postura ruim, da má postura daquele motorista e a Uber bloqueou, pois ela entendeu que houve ali discriminação para o passageiro para com o deficiente ela bloqueou ele na hora então, pelo amor de Deus se aparecer um deficiente visual com o cão guia no seu carro não reclame, trate bem dê atenção não fica resmungando por causa do cachorro eu até questionei a Uber fui na ajuda e questionei a Uber qual era a posição oficial da empresa e ela falou por lei federal, por conta das leis o motorista sim é obrigado a fazer o transporte do deficiente visual e do seu cão guia é discriminação você não querer fazer o transporte do cachorro do cão guia junto com o deficiente e para evitar transtorno, evitar sujeira eles recomendaram andar com pano, uma toalha, uma capa dentro do carro para que quando isso acontecesse, você cobrisse ali a região onde o cachorro fosse ficar para não ter nenhum risco de acidente não ter nenhum problema de sujar o carro te dar algum transtorno, te dar algum trabalho depois então a posição oficial da Uber é essa você tem que fazer a viagem se o fizer, tome os devidos cuidados para não sujar o carro mas pelo amor de Deus, não discrimine o passageiro não reclame do cachorro porque isso, porque aquilo faça a viagem como se fosse um outro passageiro qualquer trate bem, trate numa boa que a tendência é que nada aconteça e a vida siga tranquilamente agora se você reclamar, se você resmungar, se você fizer qualquer coisa que aquele passageiro deficiente visual se sinta ofendido ele pode reclamar de você a gente já sabe que por ser deficiente visual o cara já tem as suas dificuldades, já tem os seus desafios já sofre uma série de preconceito, de discriminação e aí dentro do aplicativo, dentro de um transporte por aplicativo o cara também se incomodar, ser discriminado ele vai ficar puto e ele pode te avaliar mal se ele se sentir incomodado então cuida aí, dê atenção faça a viagem direitinho para não ter dor de cabeça para não ter problema, ok? gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal deixa o like que ajuda o vídeo a crescer e o YouTube a divulgar para mais gente porque essa informação é muito importante compartilha aí para os amigos, para mais gente estar sabendo e já deixa aqui nos comentários a sua opinião eu quero saber o que você acha, se você concorda ou não com essa posição da Uber se você já passou por isso, o que aconteceu ou não deixa aqui nos comentários também, ok? grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo o que você acha 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 que